Música Olá, tudo bem? O programa de hoje está no bairro de Mandacaru, zona norte de João Pessoa. Um lugar cheio de histórias e personagens envolventes. E eu, claro, convido você a fazer parte desse passeio, que começa agora. Nosso bairro está no ar. Música Era espinho, era flor de Mandacaru, era seca no céu urubu, esperando só eu correr. Era seca, era o barro velho quebrado, não tinha mais palma nem gado, só juremato assim. O bairro de Mandacaru faz divisa com os bairros dos IPs, dos estados, Padre Zé, 13 de Maio e com o município portuário de Cabedelo. Quando fundado em 1936, Mandacaru recebeu o nome de Yaya Paiva. Só mais tarde, passou a se chamar bairro de Mandacaru. Música Nós fomos conhecer duas grandes figuras que moram nesse bairro há muito tempo. Um deles chegou quando Mandacaru ainda era banhado pelo rio São Bento. Na época, uma das fontes de renda dos moradores. O outro personagem, Seu Gerson, que você vai conhecer agora, já escreveu até um livro, contando fatos e histórias do bairro de Mandacaru. Música Seu Gerson, nesses nossos passeios pelos bairros de João Pessoa, a gente sempre encontra um morador mais antigo. Aquele que começou, que chegou no bairro, foi um dos primeiros a chegar naquele lugar. E aí a gente encontrou aqui no bairro de Mandacaru o senhor também, que disse que mora aqui há 71 anos e sempre nessa casa. Nessa casa. Como é conhecer tanto sobre esse bairro? Porque eu sempre fui aquele menino curioso. Eu gostava de andar muito com os colegas, tomar banho de rio, entendeu? Dentro da família Boiçó, as salinas, que nós tínhamos três aqui no Mandacaru. São Mandacaru, porque fica Mandacaru mesmo, né? Três salinas e fazenda, engenho. Quando eu cheguei aqui, tá tudo nessa atividade. Era tudo sítio? Tudo sítio. Não tinha casa, não tinha energia elétrica? Aqui no bairro, mesmo em si, ela tinha aproximadamente, quando eu vim morar aqui, aproximadamente 50 casas. Nessas 50 casas, 98% de taipa, coberta de palha. Essa casa aqui era de taipa? Essa casa também era assim. Mas eu vivo aqui, mas nunca deixei de relembrar o passado do bairro. Porque eu me criei dentro do tempo de campo de futebol, olhando as diversões do folclore, que aqui era muito forte na minha época. Quadrilha junina, lapinha que tinha também, boi de rezes. Já existia, né? Não, tudo isso depois que botaram energia elétrica no bairro. Antes aqui já tinha coco de roda. A diversão do bairro era coco de roda, no fim de semana. Quer dizer que essa cultura popular já é forte desde muito cedo, né? Vem da fundação. O bairro fundado em 1937, em 1938, formaram o primeiro time de futebol com a turma da Fazenda Boissó. O senhor sabe nos dizer por que esse lugar recebeu o nome de Mandacaru? Olha, em si o bairro não é Mandacaru. Barro Iaiapaiva, que era a proprietária desse sítio Mandacaru. E ela foi doar ao padre Zé, e o padre Zé enjeitou o presente dela e mandou que ela fizesse loteamento e desse nome de Barro Iaiapaiva. E ela fez com um compromisso. Quando ela falecesse, isso aqui passava ao Instituto São José, como ainda hoje é a mesma coisa. Para comprar uma casa que eu vendei, tem que ir lá no Instituto São José, pagar o laudêmio para poder fazer a escritura. Até hoje é assim? Até hoje é assim. Pois é, o senhor já escreveu dois livros contando histórias e fatos do bairro. São muitas histórias? São muitas histórias. Do que é que o senhor mais se orgulha nesse bairro? Eu me orgulho em chegar aqui, menino com 12 anos, me casei e hoje eu sou avô, não sou bisavô, morando nessa casa. Para mim é um orgulho isso, porque foi Mandacaru que eu encontrei todo o meu apoio. Seu Viana, o Rio São Bento já foi fonte de renda para os moradores do bairro de Mandacaru? Correto. Como é que era? Eram as lavadeiras que vinha, lavava roupa para adquirir a sua renda, para ajudar a família e esse negócio todo. A esposa do senhor já lavou? Já lavou, minha esposa, minha mãe, a mãe da minha esposa e outras pessoas antigas, como a dona Aurora, a dona Lourdes. Daqui, o senhor vendo, dá para relembrar, reviver as imagens do passado? Não dá, porque hoje está tudo poluído, certo? A água era bem cristalina, inclusive a gente tomava banho também, eu usava. Era muita água, né? Hoje é só um córrego, né? Hoje é só um córrego e tudo aí, cheio de capim, cheio de poluição, ficou nesse estado. O bairro cresceu? E o lavamento profundamente está assim, né? O bairro desenvolveu, hoje em dia todo mundo tem água de canado, na época não tinha. Pois é, o senhor disse que enquanto as mulheres lavavam roupas, os homens também pegavam essa água para vender, para usar? Exatamente, é. E a água potável? Pois é, no início do rio tinha fonte, então a gente tirava água dali. Era uma fonte? É, bem cristalina a água. Aí a turma, às vezes tinha um negócio, a turma entrava para tomar banho dentro. E o senhor viveu tudo isso? Tudo isso, participei, né? Na época de moleque a gente participava dessas coisas assim. O senhor volta para cá de vez em quando, faz um passeio? Não, é muito difícil, é muito difícil. Alguma coisa lhe deixa triste, por exemplo, não ver mais essa natureza? Ah, me deixa bastante triste, porque eu estou vendo a poluição no rio, certo? Aí isso é grave. E tristeza, né? Atual campeã do Festival Municipal de Quadrilhas, a junina Flor do Mandacaru nasceu aqui neste bairro em 2009. Um dos objetivos, claro, é valorizar a cultura popular da região. Mas assim como outros grupos folclóricos que vamos conhecer agora, a quadrilha também tem ajudado a resgatar jovens cada vez mais afastados dessas manifestações. Amigo, dá licença, eu vou falar na Boraíba, essa terra gostosa e linda. Flor do Mandacaru é atual campeã do Festival Municipal de Quadrilhas, a junina, e isso representa o que para vocês? É trabalho cumprido, dever cumprido, muito esforço que a gente fez, muito trabalho, a gente vem lutando aí já faz seis anos, né, que a gente vem lutando com essa quadrilha, e a gente conseguiu o nosso objetivo. Ainda falta o objetivo maior que a gente chegar no regional ainda. Mas Deus quiser até chegar. Esse trabalho que você fala, como é que ele é feito? Ao longo de um ano, né? Muita dedicação, reunindo aí mais de cem pessoas? Isso, a gente trabalha com cem jovens por aí. A gente começa no mês de setembro e a gente vai passando oficinas de dança, oficina de teatro, até chegar o mês de março, que é onde a gente começa com o conjunto musical e começando as coreografias todas para fazer o festival. A maioria dos que compõem a quadrilha, e aí eu falo tanto dos dançarinos, quanto dos músicos, da comissão organizadora, mora aqui no bairro de Mandacaru? Isso. A gente tem um grande grupo daqui do Mandacaru, que a gente tem uma base, né, como se diz, é uma base, metade de 50%, eu acho que é daqui do Mandacaru, assim. Ô Márcio, falando em cultura e resgatar as raízes, você é a responsável, é diretor de cena, que hoje é super importante nas quadrilhas, porque elas são um verdadeiro espetáculo, né? O que é mais difícil na hora de criar? Nossa, é difícil, né, criar, assim, e você trabalhar com pessoas que muitas vezes não têm esse hábito de trabalhar teatro. Eles dançam, né, é natural deles, eles nunca fizeram escola de dança. Eles aprenderam a dançar fazendo quadrilha, né? Então, aí, quando chega o teatro, junto com essa dança, havia no início uma certa resistência desses jovens em participar, em encenar, em ter um outro personagem que não fosse eles, né, que não fosse o dançarino. Mas a gente vai conseguindo, com a partida dos ensinamentos que a gente traz lá da universidade, da própria vida da gente enquanto ator, né, e aí eles vão conquistando, né, e eles vão percebendo o quanto é importante estar a música, a dança e o teatro para poder fazer com que o espetáculo aconteça. Um verdadeiro espetáculo. É engraçado como vocês vieram no momento certo, para o bairro certo, né, porque o bairro de Mandacaru tem uma forte ligação com a cultura popular. Os moradores falam isso o tempo todo, né, a gente conheceu alguns personagens que constroem essa cultura. E aí criar uma quadrilha que foi campeã agora do festival municipal é um orgulho para os moradores, né, Ricardo? Muito orgulho. Apesar que aqui em Mandacaru sempre teve quadrilha, né, e hoje em dia o que permanece é a gente, né, só a da gente. Acho que a gente podia citar umas das mais antigas aí, vamos lá. Tive aqui a Cascavel, teve a Manjereba, todas essas eu participei, entendeu? Nancei nelas, entendeu? E sinto muito orgulho do mundo de ter que começar nessas quadrilhas aqui do bairro. Eu não gostava de quadrilha. E eu me lembro muito bem, moleque, indo para as quadrilhas que aconteciam nas ruas. Eu me lembro, gente da minha família, meu tio, por exemplo, ele indo para o mangue pegar pau, cortar madeira para poder ir palha de coqueiro, para poder fazer o pavilhão na rua. E era uma festa aquilo, era o acontecimento do bairro. E não era só uma, eram uns três, quatro que rolavam ao mesmo tempo. Então você ia lá para ver o ensaio, aí ganhava o caba que estava vendendo a caipirinha, a moça que estava vendendo o milho, né, tinha ali vendendo a caipirosca, enfim. Era um comércio que estava em torno... Gerava emprego, né? Gerava, de certa forma, emprego informal, esse movimento. Eu penso que isso pode voltar um dia o pavilhão nas ruas mesmo, aberto com um projeto, não sei, mas é uma coisa que pode ser pensada ainda. O pavilhão no bairro, né? Não é só uma coisa que seja montada e desmontada, não sei, um material desse tipo. Porque eu acho que vai fortalecer. As pessoas vão ver quadrinhos e vão querer fazer quadrinhos. Cheira, você dança quadrilha desde quantos anos? Desde 10 anos. Nossa, era bem pequenininha, né? Bem novinha. E o que que te chamou para a quadrilha? Foi você que pediu para participar? Não, passei e vi uma turma dançando no pavilhão na rua onde eu morava, aí gostei, pedi minha mãe e meu pai, né? E fui me encaixando até hoje. No começo era diferente, né? Era. E o que que a quadrilha tem? Que magia é essa, então? Eu acho assim, dança, conhecimento, envolvimento com pessoas, chamar um colega, um amigo, bora, vamos aí. Vocês torcem para que chegue logo o mês de junho, né? Enquanto não chega, a gente não come, não dorme, fica naquela ansiedade. Até a roupa da gente ficar pronta, né? Porque com tanto sacrifício, chegar num dia e não dançar, como aconteceu em 2011. A gente tudo pronto e a roupa não tinha chegado na mão da gente. Foi muito choro, desespero, mas estamos aí, né? Xelia, você mora aqui no bairro? Moro. Construiu família? Tem família aqui? Tenho duas meninas. É mesmo. Tem uma que participa da quadrilha desde de... Dois anos. Tá com seis. Não seria outro quadrilha, então, a roupa? Pra mim, a flor é a flor que eu fico. A flor é a flor que eu fico. José Ferreira, o famoso mestre carbureto, foi quem fundou a tribo indígena Tupinambás, né? Juntamente com seu pai, mestre Valdemar, e Bil Chepeiro. Isso em 1936. Aí, de lá pra cá, até a década de 50, ele esteve em pé e depois eles faleceram. Aí, meu pai deu uma parada. E quando foi em 2005, eu disse, velho, vamos botar a nossa própria tribo? Aí, ele disse, tu tem coragem? Eu digo, vamos embora. Aí, desde 2005, nós retomamos o Tupinambá. Você cresceu aqui, então, né, mestre? Crescemos nesse ramo aí gostoso, sabio, né? Que é a cultura. Pois é, que é muito forte no bairro, né? E você sabe dizer por que essa força toda? Eu costumo dizer que essa força vem desse povão aí que você está vendo. A comunidade. A comunidade, justamente. Porque sozinho ninguém faz nada, né? E eu só tenho a agradecer a cada um deles aí. A comunidade tem apoiado. A cada desfile, todo ano se renova. Exatamente. Vem um, vem dar uma força, vem outro. Até contribuir, eles contribuem. André, quem ajuda a produzir esses cocares? Na verdade, justamente como eu te falei, a comunidade, né? Os meninos que fazem parte da tribo. Aí, tem um amor, né? É grandioso. E aí, vinha na época meu pai, agora eu. A gente vai lá, desenha, determina, entendeu? E diz, olha aí, menino, vamos trabalhar. Todo mundo participa. Aí, a gente rola a noite aí, na madrugada. É uma tradição que só existe aqui na Paraíba, né, mestre? Na Paraíba, é. Eu até me orgulho muito e fico um pouco triste pela divulgação. A divulgação, o meio de comunicação não divulga tanto esse nosso trabalho, que deveria. Porque é como no caso, né? Lá em Pernambuco tem maracatu, mas não tem essas coisas belíssimas aqui. Lá em Pernambuco tem frevo, né? Tem o frevo, tem os blocos carnavalescos, como aqui também tem o, posso até citar um ou dois, com os ciganos, os bandeirantes, entendeu? E também, lá no Rio de Janeiro, tem escola de samba. A gente também aqui também tem. Agora, em nenhum desses lugares tem as tribos. Não é isso? A gente também tem as tribos. Edson, me fala como foi que surgiu o Urso Celebridade, assim. De onde é que veio a ideia de criar um Alá Ursa para o bairro? Veio a ideia de criar o Alá Ursa através de uma grande banda de pagode que a gente tinha na época, né? Em 2003, e a gente, para arrecadar os instrumentos da banda, a gente teve que ter essa ideia de Alá Ursa. Eu, particularmente, eu achava que não ia resultar muito bem essa história que o dinheiro ia adquirir esses instrumentos. Mas o ministério é isso, vai dar certo e a gente, você vai ver. Então, a gente fez isso, conseguimos instrumentos. A banda acabou, depois de uns sete anos atrás, acabou e o Alá Ursa continuou, né? São quantas comunidades aqui envolvidas? Olha, são a Beira Molhada, Alto do Céu, Porto de Jantota, Rádio Coqueiral. Ou seja, você sai juntando todo mundo. De tudo, né? Porque o importante é isso, é a inclusão. Não importa esse negócio, se você é bairro A ou B, equivale à inclusão social, que é representando o nosso bairro Mandacaru, né? Me diz uma coisa, Edson. Qual é a relação? Tem tudo a ver o Urso Celebridade com o bairro de Mandacaru, com a história do bairro? Olha, a gente, é o seguinte, tem sim, porque a comunidade tem várias baluartes, né? Aqui de Mandacaru, o Sr. José Moura, o Caburete, o Seu Pelé, o Tonho, que é daqui dos índios, que levantou também a bandeira dos índios do Seu Pelé depois. Tribos indígenas, quadrilhas, escolas de samba. E quase todos aqui fazem parte de tribos indígenas, são quadrilheiros também. Então tem aquela união, né? Então é aquela questão, a cultura não morre no bairro. Todo ano tem um tema, um estandarte? Tem, tem um tema, tem um tema. Então esse ano agora de 2015, a gente veio com a referência da natureza, né? Falando um pouco da natureza, trazendo a caverna do Urso com algumas folhagens, né? E nas vestes dos batuqueiros, o verde, né? Que é o predominante da natureza. A comunidade, os participantes, os componentes, né? Eles ajudam a criar, a dar ideias para o tema? Dá, dá, dá. E agora que a gente está, cada dia mais, a gente está cobrando mais da molecada, porque antigamente tudo era, ah, desfaça isso, desfaça aquilo. Cara, eu falo o seguinte, vai ser a democracia, cada um vai dar uma opinião, porque a maioria que ganhar, a gente dá continuidade ao nosso trabalho. E que vem o próximo carnaval, né? Em nome de Jesus, então vamos aí. Ah, firme e forte, né galera? É! Ótimo! A gente também foi conhecer um grupo formado por senhores e senhoras, que toda semana se reúne para ensaiar uma dança tradicional do nosso folclore. O que você vai ver agora são as pastoras da Lapinha, Jesus de Nazaré. Nós fomos lá, conversamos com esse pessoal e trazemos agora um pouco mais dessa tradição, que também é orgulho do bairro. O que você vai ver agora são as pastoras da Lapinha, Jesus de Nazaré. Seu Maciel, como foi que começou e quando começou a história da Lapinha aqui no bairro de Mandacaru? Olha, no bairro de Mandacaru eu não conheço o começo da história, porque é muito antiga. Agora, eu mesmo em Mandacaru estou com 15 anos, porém, Lapinha em Mandacaru já existe desde os anos 50 em Mandacaru. No momento só existe essa. Não só em Mandacaru, como em toda João Pessoa. É a Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré, terceira idade de Mandacaru, é a única Lapinha em João Pessoa. São gerações? São gerações. Eu já sou a terceira geração com essa Lapinha. Minha mãe pegou da avó dela, passou para minha irmã e minha irmã passou para mim. O que é Lapinha? Vou dizer mais ou menos. Lapinha é uma dança folclórica, trazida para o Brasil pelos jesuítas no século XVIII, 1700 e pouco, século XVIII, vinda de Portugal, nasceu na cidade de Lapa, por isso o nome Lapinha. Quais as lembranças boas, seu Marcel, que o senhor tem desse tempo todo participando de Lapinha? Tem muitas, muitas lembranças boas. A gente faz um ensaio desse, que seja trajado ou não, elas vêm, deixam seus afazeres, que são todas de uma de casa, né? Algumas começaram aqui quando eram crianças, né? Quase todas. Quase todas aqui dançaram quando criança, quase todas. Eu nunca dançei. A senhora nunca dançou Lapinha? Nunca dançou Lapinha, mas entrei, gostei e tenho fé em Deus de nunca acabar, porque é muito bom, né? A gente transmita amor uma para a outra, gosto de tudo que a gente faz, a gente gosta de tudo que a gente faz. A Lapinha é a nossa vida. A senhora já dançou Lapinha? Eu dançei Lapinha, eu tinha nove anos de idade, quando eu dançei Lapinha. Eu gosto, eu amo a Lapinha. É tanto que quando o seu Marcel diz assim, eu vou acabar Lapinha. Chega a me dar uma tristeza quando ele diz que vai acabar Lapinha. Eu não sei como é que vai ficar, porque é minha vida. É sua motivação. É. Seu Marcel, a Lapinha, a arte, se divide em dois cordões, né? Como é que é? Explica pra mim. É, como eu vinha dizendo, a Lapinha é uma tradição católica, nasceu do catolicismo, e ao mesmo tempo é uma disputa entre dois cordões, como está aí, cordão azul e cordão encarnado. Essa disputa acontece com a participação do público. O público participa votando no cordão de sua preferência. Mas aí tem um lado religioso. O cordão azul representa o manto de Maria, não é isso? É verdade. E o encarnado. O de Jesus. Uma escolinha de futebol fundada há quatro anos, por ex-jogadores profissionais, vem atraindo cada vez mais para o esporte, jovens meninos de até 17 anos, que moram aqui em Mandacaru, com o objetivo também de formar cidadãos. Jão, você fala que isso aqui é mais que uma escolinha de futebol, É uma formação de cidadãos, né? É verdade, né? Esse projeto, o principal é a formação de cidadão. A gente concilia o esporte, né? Para que eles possam estar preenchendo seus espaços. E trabalhar a parte esportiva deles e o crescimento também como cidadão. Muitos chegam aqui, a maioria chega aqui com quantos anos? Na verdade, a gente tem aluno aqui de 8 anos, né? Tem 5 anos, tem 2 aí de 5 anos de idade, né? Que já estão participando do projeto, mas continua até os 15 anos, né? É como eu te falei, se tiver a oportunidade de a gente encaixar em algum clube, a gente encaixa, né? Se não, com certeza vão estar estudando e vão seguir a sua vida em outra profissão. Vocês tentam mostrar esses dois caminhos para esses meninos? Com certeza, até mesmo porque com a nossa amizade, muitos dos atletas que aqui fizeram os 16 anos, a gente conseguiu também arrumar emprego, né? Conseguiu ajudar arrumando emprego. Porque como a gente vem acompanhando esses garotos desde criança, a gente não pode também abandonar quando ele completa a idade de estar fora da escolinha. O bairro tem uma relação muito forte com esse futebol. Você nasceu aqui, se tornou jogador, o bairro começou com a fundação de alguns clubes, né? De futebol. É, na verdade tem o bairro de Mandacaru, é um bairro que tem uma ligação muito forte com o esporte, né? Com o futebol. Saíram outros, vários jogadores aqui. Quando a gente fala do nosso bairro, eu me emociono porque eu tenho muito carinho por esse bairro, né? A prova é essa que eu poderia estar morando em outro canto, mas não tenho coragem de sair do nosso bairro. Maia, oportunidade. Quando vocês decidiram fundar, criar essa escolinha de futebol, vocês pensaram nisso também? É, pensamos em fazer algo pelo bairro, né? Nós somos daqui, somos cria do bairro. Então a gente teve o prazer de jogar profissionalmente. E nós sentamos e dissemos, vamos montar um projeto dentro do bairro para contribuir também em prol dessa juventude. Antes de ser um jogador profissional, você dançou em tribo indígena, desfilou em escola de samba. Como é que era a tua vida aqui no bairro? Eu dancei quadrilha, né? Teve o prazer de brincar em quadrilha, em tribo indígena. Escola de samba, não cheguei a desfilar, mas ainda cheguei a ensaiar. Então as opções dentro do bairro, elas são várias, né? Mas o que me apegou mais mesmo era a bola. Mas nós estamos aí para ajudar. O bairro tem várias opções culturais. São quantos meninos hoje aqui sendo treinados por vocês? Hoje nós temos inscritos e participando, 140 garotos. Para se inscrever, só precisa ter vontade, né? É, vontade, mas o prato principal é a escola. Tem que estar estudando, né? Porque é de onde sai toda a aprendizagem, é de dentro da escola. A bola, eu digo, eles querem só a cereja do bolo. E a gente está encerrando esta edição do programa Nosso Bairro, que contou um pouco mais sobre a história de Mandacaru. Lembrando que você pode continuar com a gente. Se quiser rever esta e outras edições, basta acessar o nosso canal no YouTube ou a nossa página no Facebook. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri